Militar Pro-Russia Lenspeção Badalanseira e Mariupol Temos que é de oportunidade de proteger a segredita a Ucrânia. Ainda mais, para continuar a luta com a cidade, como transformou Mariupol a cidade de casa em habitantes de Ramutuk Riun-Atus-Hatrecim, a partir de Mar Azov, e a arena de casa em casa em cidade de Funyan, que é uma grande risco de habitantes de Sérnia-Mate. O perfeito Mariupol vai de um boi chenco a tete, em uma língua de atos ida, mas precisa evacuar a lei sussicidade ne, ato no ne, bele descreve a situação e a Mariupol, no dar catástrofe humanitária.